Olá, seja bem-vindo ao Agroclima. Na região nordestina, quarta-feira de chuva volumosa e temporais. Com destaque principalmente para a costa norte e também leste. Enquanto isso, no interior da Bahia e no Piauí, seguem ali com tempo firme e predomínio de sol. E olha só como fica o tempo em Grajaú, no Maranhão, nos próximos 15 dias. Previsão ali de 194 milímetros acumulados. E o Agroclima fica por aqui, mas eu volto a qualquer momento com mais destaques para a sua região.